Olá crianças, a história do sapo Zé me fez lembrar dessa música. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Também me lembrei de outra música, a do jacaré. Vocês acreditam que essa música do jacaré fala que ele não tem chulé? Verdade crianças, e hoje a música o jacaré não tem chulé, vamos aprender com a professora Cleusa. Vamos nos movimentar juntamente com ela e você vai providenciar dois copos bem resistentes de plástico para você brincar e cantar juntamente com a professora Cleusa. Vamos lá! O jacaré não tem chulé O jacaré não tem chulé Mas tem uma boca bem enorme assim Mas tem uma boca bem enorme assim O jacaré não tem chulé O jacaré não tem chulé Mas tem uma boca bem enorme assim Mas tem uma boca bem enorme assim Assim Não! Assim Agora é com vocês crianças Peçam ajuda para alguém de sua família para realizarem esse movimento Fotografe e compartilhe no grupo para todos verem o quanto você é esperto Beijos E até o próximo encontro Tchau! 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 Tchau!